Oi Casa Mano, antes eu comi tanto maracujá que eu acordei hoje Mole Eu tô simplesmente mole pra cacete Mas como vocês podem perceber, eu tô aqui no Cold War E tá acontecendo uma coisa bem engraçada Que eu não achei que ia acontecer Que é eles atualizarem o COD Depois dele já não ser o COD do ano Saco? Eu não cheguei a entrar aqui depois de Eu não cheguei a entrar aqui nenhuma vez depois de atualizar O português Cara, eu já tenho um problema de dicção Ainda tô mole e aí fica difícil, né? Mas enfim, eles tinham adicionado essa sniperzinha aqui E adicionaram uma SMG nova também Deixa eu dar uma olhada aqui nela SMG aqui ela tem no COD Ghost, se eu não me engano, né? Na campanha SMG que atira dentro d'água, alguma coisa assim E adicionaram uma variante da Suisse também Muito da hora Eu acho que essa daqui deve ser a melhor variante do jogo, né? E eu tava com muita saudade da Goth, cara Saiu louco Essa é a melhor skin ever Não tem jeito Eu não vou comprar dois pacotes Não tenho porque eu comprar Tá, de vez eu comprar esses dois pacotes aqui Eu vou liberar essas... Vou chorar, véi Simplesmente não sei mais falar Eu vou comprar o pacote da Sniper E esse daqui eu vou liberar lá na Rebirth rapidão Aí eu consigo ver tudo que atualizaram aqui Colocaram mapinha novo também, né? Eu vim pra cá pra Rebirth Porque é o jeito mais rápido de desbloquear ela É só pegar uma kill enquanto tem o EV no ar E aqui sempre tem o EV no ar Já soltaram o EV, então é bem de boa E aqui pode quitar, né? Não precisa terminar a partida Então é por isso que é mais rápido Ó, eu já tinha testado umas pra ver se contou Deixa eu ver se contou mais essa daqui também É 2 de 15 Aí é só quitar da partida 3 de 15 4 5 8 Tá chamado Até que tá indo bem rápido, mano Nossa Ele não entendeu nada Aqui no saque não tem matchmaking, né, véi? 6, já tô quase na metade 7 Quase ensaboei no cara parado Depois que eu percebi que ele tava away Aí, foi Puxa Tá, 6 O objetivo é eliminar o povo da caçada Soldado inimigo, protege Eu posso sim tomar Não sou assim pra matar 9 O cara me olhando Ele tá me olhando Ele tá me olhando da janela Ele tá me olhando da janela Meu Deus, que agonia, véi Meu Deus, hein Vão te iniciando o povo Vão te envio o ativo É, pensava que varava ali E tem umas casas que... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não dificulta, velho. Meu Deus do céu. O cara alugou a casinha ali e eu que estou fazendo invasão de domicílio. 10. 11. Está indo bem rápido. 12. 13. Não dá para alagar. Quando eu vi se o EV estava no ar já. Aí, agora está. 14. Só falta um. Não sei, não sei um... O cara nem me olhando para mim estava. Beleza. Desbloqueamos. Desbloqueamos rapidão, velho. Caraca. Beleza, liberamos uma SMGzinha nova. Bem estranha ela, não é verdade. Mas parece que é boa. Agora só vou comprar o pacotezinho da Sniper. Eu nem vi se a classe é boa. Esse daqui está aí. O cano é bom. Eterno. É. Está recente a classe. Legal que é mó SMGzinha simples no primeiro slot. E a Sniper toda brilhante no segundo. Mas beleza. Acho que eu vou criar uma classe só com a Sniper também. Aí. Classezinha de Sniper só. Bora ver um mapa novo também. Eu joguei bastante esse mapa no BO1. Na verdade, eu joguei até que bastante BO1. Só que não foi um dos meus codes preferidos, cara. Paulo de vitória. Ele não vai se encaixar. Sei que o cara já tinha falado Paulo, velho. Eu já fiquei assustado já, mano. Calma, não estou falando no lobby não, né, mano. Ih, de controle, cara. Estou de controle. Estava jogando Zombies. Vou jogar primeiro de controle aqui. A velocidade de movimento desse code é bem baixa, né? Como que faz para inspecionar mesmo? Aqui. Ah, deixa eu ver esse daqui. Oh. Efeitos. E o cara está com uma subiana, hein? Mas faz tempo que eu não jogo o code no controle, mano. Eu jogo Dark Souls direto. Inclusive, eu estava falando sobre isso no Twitter. Agora eu aprendi a jogar Clown no controle jogando no Dark Souls, tá ligado? Mó brisa, assim. Faz a maior diferença você poder controlar a mira toda hora, assim, fazendo as coisas. Mas então, esse code aqui, ele foi muito injustiçado, né, velho? Se ele tivesse lançado depois do BO4, ele ia ser, tipo, top 3 codes de muitas pessoas. Ah, não dá para desaprender a jogar no controle, né? Nossa, o Ren Assist puxou no cara quando eu estava antes. Nossa. Eu estava aqui, o Ren Assist já estava puxando no cara, velho. Esse daqui está no meu top 5 codes favoritos, com certeza. Porque, tipo, BO2 é o código favorito de muita gente. Só que eu joguei tanto, joguei tanto que, sei lá, mano, perdeu a graça. Mas é um code bom, eu não posso negar que o BO2 é um code bom. Nossa, o Ren Assist é muito forte, mano. Nossa, mano. Eu não preciso mirar, velho. Que isso, cara? Eu não lembrava de ser tão forte assim. Parece um tijolo. Nem vou ficar falando de Ren Assist, senão o cara vai falar que eu estou... Ah, mouse e teclado, isso. Isso não me interessa, tá ligado? Se tu acha mouse forte, usa mouse. Se tu acha controle forte, usa controle e já era. Isso aí é em Forge. Mas é engraçado o jeito que tu aperta pra mirar assim e não precisa consertar a mira, sabe? Tipo, você mira já bem certo. Tava falando de um bagulho, mas beleza, né? Caraca. Mas é sobre os codes. Esse daqui, tipo, a experiência que eu tive jogando eles. O BO3 eu também tenho muitas boas memórias, mas eu jamais volto pra aquele code. Mas foi um code muito bom. Sinceramente, o code MW, eu acho que é o meu code favorito, cara. Porque por mais que tenha muita coisa ruim nele, tem muita coisa da hora também. Tipo, mudou muita coisa no code. E... Foi o code que fez eu crescer, saca? Então, acaba que tem um lugar especial. Então, acho que do meu top 4 favorito seria... Code MW, MW2, Cold War e... Sei lá. BO3, BO2. Aí não é top 4, né? É top 5, mas beleza. E aí, esse mapa ali não tá fluido muito não, mano. Caraca, não acho ninguém. Nossa, tem um cara lá em cima mesmo. Olha que fofo. Sai da Hitmarker, né? Essa varinha, tipo, dizia ser na Tundra, né, mano? Pô, eu amo a Tundra, cara. Eu queria muito jogar com ela. A Suisse já não é muito da minha favorita, não. Nossa, a Hitmarker de novo. Calma, foi Hitmarker mesmo ou eu tô bug... Ah, foi Hitmarker, é. Eu já dei 3 Hitmarker nesse cara e as 3 vezes ele me matou. Meu Deus, quanta Hitmarker é essa. Mas até que eu consigo jogar muito bem de controle, velho. Faz bastante tempo que eu não jogava. Sei lá, mano. É que eu jogo de controle todo dia, né? Não é o Den Ring. Só que é o Den Ring na FPS. Ah, tem traçante. É bem de boinha jogar de controle até. Qualquer hora eu faço um vídeo jogando só de controle. Dados explosivos. Que que é isso aqui, velho? Que que é isso que tá no... Nossa. É bala explosiva mesmo, velho? Eu já tô imaginando jogando Rebirth de boinha lá. E os caras tudo... Pior que tava mais de boa jogar de controle do que de mouse. Tá estranho. Deixa eu me preparar aqui. Se tem uma coisa que o Cold War é bom é nas variantes. Esse pode ter as melhores variantes de todas. E ainda tem, né? Beleza, né? Beleza. Espera aí o cara pular primeiro, tá ligado? Quando tava com pouca bala. Que isso? Que isso? Ah, não. O cara tá... O cara vira parte do mapa. Desgraça. Oxi. Paraquedas? Que isso? Mano, do nada. Beleza que não pegou esse tiro. Não tô com certeza que não enxergar nada. Sinceramente, todo mundo tá parecendo o mapa. Nossa, mas essa linha é forte, hein? Tá sem attachment nenhum. Que team marker, velho. Eu vou chorar, velho. Eu vou chorar, mano. Eu vou chorar. Eu vou chorar, mano. Eu vou chorar, mano. Colaterouzinho dos brothers. Tem que mirar fora e acertar. Como é essa técnica? Chora mais, chora mais. Cara, tá brabo, mano? Cara, tá brabo. Pior que eu não tô com vontade de jogar sério, tá ligado? Nossa, eu tô muito mole, véi. Eu fiquei até esperando ele falar alguma coisa. Tá ligado. Você que o Lobby tá parecendo campeonato aqui, mano, o bagulho tá aqui. Nossa. Tu vai querer o quê? Nossa, que brisa, velho. Do nada apareceu uma variante da MP40 aqui no Cold War. Mas é bem interessante, né, velho? Você poder jogar o Cold, que não é desse ano. Você ainda progrediu o passe de batalha e ter conteúdo novo. Eu não pensei que ia acontecer isso.